Este tema foi escolhido também com base nos conteúdos que estávamos a criar e que estávamos a construir para a programação deste ano. Automaticamente tínhamos uma série de efemérides para comemorares de vários personagens que são autênticos clássicos da BD. Portanto, o Garfield, que fazia 45 anos, o Super-Homem, 85, depois também tivemos a oportunidade de ter esta colaboração com a Letra de Galeria, em que o clássico intemporal está aqui absolutamente refletido e, portanto, para comemorarmos estes efemérides, percebemos que tínhamos que também tentar construir os destaques da programação em torno deste tema. Portanto, congregámos uma série de datas especiais, nomeadamente os 60 anos também da Turma da Mónica e, portanto, decidimos que este seria um festival dedicado a todas as gerações de leitores, porque, de alguma forma, todos estes clássicos atingem um bocadinho todas as gerações. Logo fomos confrontados com a nomeação para o Eisner das Muitas Mortes de Leila Starr, desafiámos logo o Filipe Andrade para expor novamente no festival e para ser convidado novamente, até porque é um livro que tem vindo, enfim, a ser nomeado para vários prémios, já tem arrecadado alguns deles, portanto, fazia todo o sentido assinalarmos esse lançamento também da edição portuguesa em Portugal. Era incontornável não assinalar a adaptação do Great Gatsby, do Jorge Coelho com o Ted Adams, porque, de facto, além de ser um clássico da literatura mundial, neste caso, tínhamos que o fazer. O Jorge é um autor muito querido do festival, é um autor que tem exposto com muita regularidade e é um dos autores com mais projeção internacional que nós temos neste momento. Tínhamos também que apresentar como destaque de autor português o Bernardo Maier, porque, de facto, foi o ilustrador deste ano da edição, foi premiado o ano passado com o melhor álbum português e, portanto, fazer-se todo o sentido assinalarmos o Estes Dias com uma exposição logo a iniciar o circuito. É uma exposição sobre o meu último trabalho, o livro Estes Dias, que ganhou o ano passado o prémio Melhor Obra de Autor Nacional, e tive agora a vantagem de poder fazer a exposição. Foi criado, na verdade, durante a pandemia, de repente uma pessoa tem tempo para mais coisas, e foi um bocadinho uma experiência de querer fazer várias histórias, até testar cores diferentes, porque as páginas não têm todas o mesmo tipo de cores, nem de técnicas, e são pequenas histórias sobre o dia-a-dia, histórias do mundano, vida normal, uma certa geração, que é a minha, entre os 20 e os 30, à volta disso. Obviamente que em 10 dias não é possível apresentar tudo aquilo que foi a Banda Desenhada Nacional este ano, mas achamos que, de facto, esta é a forma indicada de o assinalarmos, nós somos a plataforma de divulgação destes autores, e, portanto, procuramos que estes dois dias, apesar de muito intensos e muito curtos, sejam o mais proveitosos possível para os autores, para os editores, para toda a comunidade da BD, portanto, é isso que, é essa a nossa prioridade. Portanto, nós no ano passado tivemos entre 15 mil a 20 mil visitantes, mais ou menos, estamos a esperar manter esse número, para nós já seria extraordinário, mas, obviamente, que se ele crescer, para nós também será extraordinário. Eu acho que, neste momento, a Madora BD é um festival que, de facto, assinala aquilo que melhor se faz na BD contemporânea, não só em Portugal, mas também lá fora. Portanto, eu acho que cada vez mais temos vindo a conquistar um público mais vasto, mais intergeracional, e esse é o nosso objetivo também.